Pô, aqui ó Esse bagulhinho aí Aqui você já dá em... aqui ó Aí ó, pegou o time Já não tá dando a queimada não, hein? Não, então, eu acho que já joga um alinho já Já vai jogar? Só que tipo assim, vira todas as linguiçetas aí, meu irmão Rapidinho Deixa comigo, que eu vou fazer a levada Cara, esse conteúdo é muito bom, mano Dois idiotas na cozinha É muito bom, a galera deve tá amando isso aí Cara, o que eu não te perguntei, né? Considerando que a gente tá aqui Me explica se é o momento em que você fudeu o seu braço aí esses dias, véi Então, moleque Você vai me entender Eu quero te entender, porque eu assisti o seu vídeo, entendeu? Aham Eu vi os comentários Nossa, eu tomei uma aqui, pai Tá falando Tchau, tchau